Nesse final de semana vai acontecer aqui no município de Rolim de Moura uma noite cultural com várias apresentações. A gente vai conversar com o Bruno Gubert que vai explicar um pouco mais sobre essas apresentações. Bruno, uma noite cultural, enfim, para trazer a população para a praça e quais serão essas apresentações? Primeiramente, bom dia. Agradeço aqui mais uma vez vocês por estarem aqui, né, cobrindo esse momento. E teremos várias apresentações, inclusive cinema também. Também, né, esse projeto ele vem por conta do SESC que trará os artistas do estado de Rondônia para poder se apresentar aqui em Rolim de Moura, né. Então a gente vai ter aí dança, música, cinema, exposição de literatura, né, e várias outras atrações culturais. Então é um momento importante para a comunidade de Rolim de Moura poder aproveitar aí, principalmente trazer a criançada para participar, né. Porque a gente precisa desenvolver essas ações culturais para poder valorizar a cultura do município de Rolim de Moura. E então a gente conseguiu essa parceria com o SESC, né, representada aí pelo João, aonde a gente vai estar trazendo esse momento para Rolim de Moura. Onde vai acontecer aqui, Bruno? Vai acontecer aqui na escadaria do Teatro Municipal, sábado agora, 18 de junho, a partir das 19h. Então aproveita e convida aí as famílias e a garotada e traga para poder participar desse momento. É aberto para todo o público? Isso, é aberto para o público em geral, gratuito e é uma oportunidade aí, é claro, para Rolim de Moura. Terá alguma apresentação daqui do município ou só tudo de fora, Bruno? Nós teremos uma apresentação especial aí com a Glenda Silva, que fará uma dança. É um momento, enfim, para trazer realmente o povo para poder, né, enfim, conhecer um pouco mais da cultura? Isso, com certeza, né. A gente precisa poder valorizar, né, a cultura local, mas também ofertar um pouco de cultura, né, do estado de Rondônia para a comunidade de Rolim de Moura poder conhecer. Então a partir das 19h começam as apresentações? Isso, 19h, sábado, 18 de junho, aqui na Escadaria do Teatro Municipal.